E aí galera, sei que sei que a gente é o Mato Grosso Sem Fronteiras Estou aqui em Jurueno, estou aqui com o seu Rivaldino de Jesus E a gente vai mostrar a rotina dele É um homem que mora numa chácara dentro da cidade E a renda dele é ligada à chácara Ele produz porco caipira, produz algumas mandiocas E ele vende isso aqui para as pessoas da comunidade Vocês vão entender como é a rotina das pessoas Isso eu quero mostrar para vocês Às vezes as pessoas não imaginam como surgem os produtos E a gente vai mostrar aqui uma criação de porco caipira Muito bonito, que vai ver isso com a gente agora Que legal rapaz, vem montadinha aqui Rapaz, olha que coisa linda Isso aqui é o dia a dia do... Tudo capãozinho Isso aqui é só marchinho capão Aqui também tem, ó Ó, tem bichinho que sabe ser lindo, dormindo sonhando, chega e tá babando Tem bastante porco aqui, irmão Tem bastante porco aqui, irmão Essa aqui, ó, só tem um macho E o resto é tudo tema também, ó Só tem esse baixinho aqui de macho Gostezinho aqui? É Quais quilos dão um leitão desse? Esse aí dá uns... Preço normal, pra vender não por peso, preço normal Se for vender por peso, eu tomo prejuízo Não por peso, não vai vender Não por peso, não vai vender Não por peso, não vai vender E esse aqui? Eu sei se é a cacapa Isso aqui é o soro Rapaz, que bacana, rapaz Pra quem não conhece a rotina das pessoas que trabalham no sítio É isso aqui, ó Levanta de madrugada, porca parindo Já vai tratar de porco Porca parindo Tem que virar a noite cuidando Pra porca não enroscar leitão É Na hora de comprar o material é caro Tudo é... Eu gosto do cheiro do soro Eu também gosto E eu vou dar uma ideia pro senhor É porque o milho tá muito caro Mas se o senhor sempre pegar um balde desse e colocar milho E encher ele de soro Pro milho entrar no soro e inchar o milho Ele aproveita, o porco aproveita 100% o milho Porque o milho é muito duro pra fazer digestão E se ele tiver encharcado, o porco aproveita total E agora vamos tomar um cafezinho Bem gostoso Bem tranquilo Um lugar ventilado gostoso Depois a gente vai colher mandioca E depois a gente vai tratar dos animais Pra vocês entenderem aí Como que é a rotina De um chacareiro Agora ele tá arrancando mandioca E eu vou ajudar ele a arrancar a mandioca Pra ver como que ele trabalha aqui Acaba ficando uma mandioca enterrada Dentro da terra tem que tirar também Agora E é um trabalho pesado E é um trabalho pesado Que ele fica de talha Porque ele tá doendo Dê ele Dê ele Dê ele A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL